Bom dia, Ita No Ar o Te Peguei, o programa número 1 de pegadinhas da televisão. Com quem? Tcharam! Comigo, né? Iris, Stefanelli e os nossos amados atores. Aguenta aí no sofá, gente, porque tem cada uma. Não, não, não é cada. Vou falar, é de chorar, de rir. Já volto. Ei, você aí que tá com a gente todo dia, né? E gosta de bater aquela bolinha de fim de semana? Olha só um detalhe. Cuidado que se a bola cair atrás da boita, você vai ter uma surpresinha. Dá uma olhada, não vou contar, não. Como é bom estar com você, brincar com você. Gente, como é bom estar no Te Peguei, né? Zoar no geral. Ó, pra minha, pra sua, pra nossa felicidade, vamos todo mundo aquecer o maxilar. Tá na hora da comédia, sim. Sequência de Te Peguei já. Roda. Ai, gente, tô rindo. Essa pegadinha de monstro aí não dá. Eu não busco bola no mato nunca mais, porque eu nunca busquei. A gente já volta com as brincadeiras, porque agora eu tenho um recado sério. Você aí de casa já conhece o creme Vassar? Então, presta atenção que eu vou te apresentar. O creme Vassar, ele já é o maior sucesso. A gente, né, que fica em pé o dia inteiro, sabemos o quanto as nossas pernas ficam cansadas e doloridas. Gente, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, ó, fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vassar. O creme Vassar, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo e ajuda a prevenir as varizes. Dá uma olhada no vídeo. Por que usar o Vassar creme? Para deixar minhas pernas bonitas. Para varizes. Para relaxar. Para tudo isso e muito mais. Vassar creme ajuda na prevenção de varizes, dores, cansaço e deixa suas pernas sempre lindas. Vassar combina em um único produto os principais extratos naturais que ajudam na circulação de dores nas pernas. Chega de sofrer. Use Vassar creme. Você vai sentir a diferença. E ele está à venda por um preço muito especial na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br Ou então pega o telefone e liga 011-559-1466 para adquirir o seu. A Ultrafarma entrega em todo o Brasil. Vassar. Pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Será, será que tem pegadinha de loira? Lógico, né gente? De momento, o Facebook. O endereço está aqui embaixo. Vai, diretor. Põe, ó. Facebook.com.br. Te peguei rede TV. Já tem uma pegadinha de quem? Da Jaqueline de Pindamonhangaba. Ela mandou uma charada. Vamos lá. Iris. Ai, sabia que era de loira. Eu vou até ficar aqui. Por que a loira, quando era pequena, sempre ficava com o pé esquerdo sujo? Essa eu sei. Porque a mãe dela sempre falava, lava o pé direito, menina. Eu só sabia. E aí, roda. Nós é limpinha, viu? Nós é loira, mas lá os dois pés. Vou mostrar, peraí. Não, melhor não. Melhor não. Roda. Quer comprar cueca? Para o namorado, para o esposo, para o marido, não quer não? Compre alguma coisa aqui. Ajuda eu aí. Ajuda eu.